Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Vamos lá fazer a luz de novo Deixa eu fazer O Rafa Tipo, chance muito baixa Eita É o Grafcho É o Grafcho É o Fuzio Não, ele saiu do corpo Eu tava chegando lá no cartão Aí eu vi ele voltando Aí depois eu vi ele saindo do corpo Aí quando eu cheguei lá Eu consegui reportar ainda aquele Ele voltou pro corpo É o Grafcho Tá, peraí Onde é que tava? Tava na portinha do cartão ali É, tava na parte do cartão Foi o Grafcho, velho Ele saiu do corpo Pode me gritar depois Pode me gritar Tá, é que assim, ó Eu não sei porque o Caetano tá com tanta certeza Talvez tenha sido coincidência O Rafa, ele ficou em cima da câmera lá Sei lá, eu acho que ele não faria isso Se ele fosse impostor Só se ele já tá fazendo isso Eu pensar que ele não é impostor Daí seria inteligente Cara, eu não vi ele Eu acho que é o Rafa e o Bernardo Tipo, eu não vi ele matando o corpo Porque a história da primeira faz sentido Ele viu que as câmeras estavam desligadas Foi lá nas câmeras e viu o corpo Sei lá, faz sentido pra mim Mas É que entre esses dois Eu votaria no Caetano, entendeu? Não, eu vi o cara saindo do corpo, velho Tá, mas O que tem a dizer em tua defesa, Draft? Ah, tá Eu passei pelo mapa Daí eu tava voltando pro admin Eu subi lá no negócio do cartão Eu Porque eu queria ver o Vyton O Vyton Porque a luz desligou E daí eu vi o corpo lá E daí eu vi o Caetano também Lá Eu não sei se foi coincidência Ou se Eu peguei no flagra Puta, Rafa Mas aí tu falou de um jeito muito suspeito Então vamos de quem, Rafael? Tá aí, eu não sei Eu acho Putz Tá Tira o Caetano Depois a gente tira o Rafa Tira o Caetano Eu tirei o Rafa Depois eu tiro o Caetano Ainda bem que o Nikon falou que tá na partida Porque eu não consegui Não consegui identificar Vocês perderam Boa Eu acho que é o Guga, velho Tenho quase certeza, mas Não, mas agora acabou, vai Ou será que não? Tá, vamos lá arrumar Daí os caras apertam o botão E a gente tira o Caetano Pra ter certeza Que a gente tirou Mais ou menos um impostor Ah, vai se fuder, velho Alguém aperta o botão Tá, quer tirar o Caetano? Sim Tá bom Calma aí Mas a gente já tirou ele, cara Só tem um, velho Não precisa me tirar não, velho Só tem um Caetano sabe que só tem um Tudo, Caetano Valeu, Caetano Era 50 e 50 Tira os dois e pronto É 50 e 50 É Eu acho que é o draft Mas vamos tirar o... É, certeza Um dos dois Ou é ou não é, mano Ou é ou não é, mano É Ou não é Tá, então a gente tirou um no mínimo Só depois vamos ver Quem que falta E contigo já Tá Time Eu só chamei o botão pra falar que eu tenho scan Pra depois, caso alguém venha me acusar Daí vocês podem ver agora Pra não... Tá, então vamos agora mesmo Agora 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 Não tem depois É agora mesmo Não Não Não, é que dá pra usar Se os outros caras já fizeram o bagulho Tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos ver o scan do Obstrola Vamos lá Eu vou arrumar a luz só Provavelmente alguém vai matar o Amps Ou sei lá Parece verídico Parece verídico, hein Tá, eu só tenho mais uma Task, então Provavelmente o Impostor vai matar o Amps Então Puta, não sei se vai dar pra acabar por Task Provavelmente alguém morreu É Puta, ele não morreu em lugar nenhum, velho Ai, o Amps é burro Ele usou a... Ai, velho Vai acabar essa porra Eu tenho que procurar o corpo Ele não tá em nenhum lugar, tipo Boa, caralho Boa Eu tava procurando o corpo também Como é que tu foi por cima ali? Sabe por quê? Porque na DM O corpo não tava em nenhum lugar Tipo, ele tava no meio do mapa Eu sabia disso, entendeu? Não, essa, essa Que é pra as pessoas entrarem nas calças paradas Que tava indo Por muito pouco, Guga Como é que o Bernardo alcançou Nossa, o Bernardo fez a play, velho O rolê era só tu ter ficado lá na frente do bagulho mesmo, velho Eu tava na play É que tu falou que o Amps é burro Eu falei que era o... Se tivesse ficado parado na frente eu matava Cara, o Bernardo fez a play, velho Nossa, o Bernardo... O Bernardo fez a play, velho Calma, o Marcelo, o Marcelo Não, essa foi bonita, velho Nossa, essa foi de profissional Eu não alcançava o Bernardo, velho Essa foi de profissional, velho Vamos andar... O Bernardo ganhou Ele achou meu corpo O Bernardo... Velho O Bernardo tem todo mundo Mas tu jogou bem, Guga Foi E o botão... Nossa, o Bernardo desculuiu Ele ia chamar o botão... Eu tava sem O Nicão é muito... Tá, Nicão! Que Nicão é muito... Jamanta, calma tua boca É, ele foi lá do olhador, cara Tipo, o Gustavo tinha feito bagulho, tá ligado? Tchau, tchau